Música 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 Venho Pra Ficar Música 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 Caralho é homem mesmo cara Música É o homem mesmo bicho Música Música Olha só cara Música 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 Que fez o Tchiraya Vamos acompanhá-lo, vamos acompanhar O homem que fez o Tchiraya Música 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 Vamos acompanhar eles, vamos aqui Música 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 Olha lá o homem ali, ó Música 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 Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya, venho pra ficar. Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya, venho pra ficar. Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya. dizer nem nada na hora, eu não sabia nem o que falar direito e só sei que foi bom demais esse momento aí, esses dias, e é aquilo que eu digo, esses poucos momentos que eu chamo de felicidade. São raros de acontecer, mas acontece. E é isso aí.